Força Azul Aromoterapia, aqui é a Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos fazer durante um tempo, essa semana, um pouco mais, vídeos com práticas. Aqui eu vou descrever para vocês como que a gente faz e depois em outro momento eu vou fazer a prática ao vivo e a cores, ok? Neste primeiro momento vamos falar sobre a pele e cabelo. Vamos falar sobre acne. Existem três óleos essenciais bem legais para tratar a acne e você vai fazer uma sauna facial de limão siciliano, bergamota e petigrã. Como que a gente faz isso? Você vai tratar a acne, a oleosidade, reduz as inflamações do rosto e esses óleos vão ajudar na mente, no estresse, na ansiedade, que acompanham muitos problemas de pele. Eu tenho muitos problemas de pele, alergia, então eu sei o que é isso. É tudo relacionado ao emocional. O limão vai ter um efeito tonificante, o petigrã é antisséptico e a bergamota é calmante e antibacteriana. Como faríamos então? A gente usa três gotas de bergamota, duas gotas de limão e uma gota de petigrã. Então nós vamos adicionar os óleos essenciais a uma tigela de água quente. Nós vamos cobrir a nossa cabeça com uma toalha, formando uma tenda sobre o recipiente e a gente se inclina sobre ele. Vamos deixar o vapor agir no nosso rosto por cinco minutos, afastando-se um pouco, se necessário. Vamos lavar o rosto com água fria e a gente vai dar uma secada, batendo um pouquinho com a toalha limpa. É um tratamento bem fácil de fazer. Provavelmente eu quero fazer esse tratamento junto com vocês. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Na prática mesmo, para vocês verem. É bem legal. Gratidão, namastê e até o próximo vídeo.